Amados amigos, eu tô tentando recuperar essa árvore, gente. E aí ela tá com um tronco bonito, eu vim aqui, coloquei uma orquídea, ó, aqui tem uma orquídea, num nó de pinho, esse é um aspargo, ele brotou, fiz um saquinho, coloquei suculentas e uma mudinha de Maria Sem Vergonha ou Beijinho. Tem três botões pra abrir e esses dois abriram ontem. Olha que coisa mais linda, gente. É só a gente plantar. Não esquece disso, hein? Pode ser um pequeno espaço, você vê, é um saquinho que eu fiz, eu peguei a máquina de costura, costurei um tecido que eu tinha lá, enchi, botei adubinho e tal, terra, pronto. Tá aqui. Coisa linda. Vamos plantar, gente? Vamos feitar a vida da gente?